Eita gente, e Duda que arranjou uma nova namorada e postou aí os seus treinos com ela, ele parece que está muito feliz com a sua nova namorada, ele depois aí do término com Sabrina Sato, ele agora está muito bem, ele fala aí que provavelmente foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi eles ter se separado, Sabrina que foi ficar lá com um rapaz mais jovem, um rapazinho mais novo, ele escolheu uma musa praticamente da mesma faixa de idade e parece que os dois se dão super bem, ele está muito feliz, o Duda sempre com aquela calma toda que ele tem, né pessoal, eu sou o Joildo e não gosto de fofoca, mas parece que está bem, né pessoal.